Música Agora comigo aqui o meu amigo, meu irmão Helter Fraga que já abracei, já beijei fora do vídeo a gente faz aqui de novo também do vídeo para deixar registrado para quem nos assiste que espetáculo bonito, meu irmão é cara, eu acho que esse trabalho do Marcos é um divisor de águas na carreira dele mesmo porque o Marcos quando criou esse espetáculo lá atrás ele já era um sucesso absoluto e aí depois do lançamento do filme que as pessoas começaram a assistir o filme que tem a obra no filme aí começaram a pedir de novo poxa, aquele espetáculo da tinta, o corpo sobre tela o Marcos faz esse espetáculo ainda? ele falou assim, faz, faz ele está doido para voltar a fazer e aí a gente começou a fazer o trabalho de novo e veio com uma força, cara e a gente está fazendo várias apresentações aí com esse trabalho estou muito feliz assim de estar nessa jornada agora com o Marcos uma coisa que eu comentei aqui até no papo que eu tive com o Marcos para quem nos assiste a minha dica é primeiro assistir o documentário porque é belíssimo um trabalho lindo que você fez de direção de construção de narrativa de plano de imagem gente, é um trabalho belíssimo e a possibilidade de assistir o espetáculo depois é muito mais impactante é um negócio que é uma porrada é muito bacana sou suspeito porque sou amigo? não sou amigo, encho o saco dele há anos dos tempos dos curtos você tem que fazer longa até que não sei o que e tal, tal, tal cobro mesmo porque o maior prazer da gente de quem se ama, de quem se gosta é poder torcer pelos amigos e viver a vitória dos amigos quem quiser assistir o documentário como é que faz? tem que pedir link você ajuda você deveria disponibilizar esse filme entendeu? deixar disponível para o povo ter acesso e poder ver como é que é isso? ou não, tem que ganhar muito dinheiro com o filme ainda explica isso para a gente na verdade é o seguinte o filme, ele passou agora os dois anos cheio aqui que está quente aqui que está embaçando o filme passou os dois anos agora de festivais o filme ganhou 19 prêmios eu e o Marcos a gente foi para Moscou na Rússia o mundo todo e aí a gente e aí agora está vencendo a gente vai começar a negociar com os streams entendeu? para tentar achar uma distribuidora para a gente poder fazer então a ideia mesmo é tentar agora a partir de 24 a gente achar uma distribuidora estamos procurando distribuidora estamos procurando um stream que a gente possa negociar o filme mas por enquanto o filme ainda só está restrito só a festivais ontem ontem o filme foi exibido em Munique na Alemanha recebi fotos hoje do curador do evento a casa estava lotada a repercussão foi incrível lá na Alemanha então por enquanto é isso que eu tenho para falar ainda não temos ainda um lugar ainda mas estamos batalhando então em breve no streaming eu vou falar com alguns depois eu vou te dar uma dica de uns que eu conheço de distribuidora tem umas duas ou três legais que de repente vai para uma Netflix da vida tem várias coisas interessantes no mundo do streaming a Apple TV tem várias coisinhas legais tem caminhos bons a seguir e eu tenho certeza que você vai trilhar porque gente filme premiadíssimo então na verdade não sou eu que vou falar eu vi porque meu amigo mandou link para mim para vocês não tem link para vocês vai ter no streaming não é isso? é isso aí em breve a gente vai estar falando tanto na página do Marcos quem quiser conhecer melhor o trabalho do Marcos Abranches é Abranches Marcos no Instagram e quem quiser conhecer também o trabalho que a gente vem fazendo no cinema o meu Instagram é o Defraga Oficial e o da produtora Fraga Underline Filmes que tem o site da produtora com todos os projetos lá lá você vai encontrar curtas que eu dirigi e vai estar tudo lá e vai estar tudo lá